Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Adulcedo, Espés Nostra Salve. Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Adulcedo, Espaniação Salve Regina, Mater Misericórdia, Vita Adulcedo, Espórdia, Vita Adulcedo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo e Espírito Santo. Eia, Ergo, Advocata Nostra, Ilustus, Misericordes Sacros, Adnus Converte. Eia, Ergo, Advocata Nostra, Ilustus, Misericordes Sacros, Adnus Converte. Eia, Ergo, Advocata Nostra, Ilustus, Misericordes Sacros, Adnus Converte. Eia, Ergo, Advocata Nostra, Ilustus, Misericordes Sacros, Adnus Converte. Eia, Ergo, Advocata Nostra, Ilustus, Misericordes Sacros.